E ae seus lindos, como é que vocês estão? Tamo de volta aqui na Platinum Edition, iniciando mais um vídeo aqui de Farmicino 8 de 2017 E vamo que vamo rapaziada, pau na máquina aqui ó Seguinte, tamo colhendo uma sojinha aqui Aliás, já to até terminando de colher essa soja, esse campo no caso E a gente vai mudar lá pro campo 14 mano, então vamo que vamo Deixa eu levar já o trator com o caçambão pra lá e pau na máquina velho Nossa, comecei a gravar, começou a me dar um subinho, um gás aqui velho Ô louco, que coisa estranha Olha lá, bom, seguinte, no vídeo passado eu falei que eu ia plantar milho aqui Então vai ser isso que eu vou fazer cara Porém, pra plantar milho a gente tem que fazer aquele esquema, fazer aquele preparo aqui no solo, tudo mais Eu tenho uma grade? Tenho Vou ter que botar o Márcia aqui pra puxar ela velho É uma grade pequena pra falar a verdade, então acho que vai demorar um pouco até pra gradear toda essa área aqui Então vamo que vamo né, paciência, deixar o bichão trabalhando aqui Enquanto isso eu vou trabalhar na colhedeira Eu vou estar deixando o carretão aqui mesmo, parado aqui, tranquilo E eu venho com a colhedeira e descarrego aqui mesmo, tranquilo Vamo lá, peraí, deixa eu desengatar o carretão Aqui, show Então, bora lá pegar a grade velho Cadê? Então acho que eu deixei ela naquele barracão dali Espero que eu tenha deixado ela ali né, senão nascou Tô bem quebrado galera, tô meio sem grana aqui no farm, situação não tá feio na vida real também, eu tô ferrado, tô sem grana de tudo quanto é jeito Mas enfim, o negócio que importa é que não farei Tô com 7 mil do aleto aqui E vamo que vamo Bom, no vídeo passado eu tinha comprado alguns porquinhos E eu acho que eu fiz uma coisa que eu não fiz em vídeo Eu carreguei ração pros porcos Levei um pouco de ração lá pra eles, cara Mas foi ração, ração mesmo Então, eu acho que isso aí não ficou em vídeo Fora que a bobcat, eu acho que eu não levei ela lá pros porcos ainda Então a gente tá tendo que Tem que levar ela pra lá, né Tá difícil falar hoje aqui, né Tô meio engasgado, sei lá o que tá acontecendo Ah lá, já botei o funcionário aqui E olha que, meu, que coisa mais linda isso aqui, velho Ô louco, cê é louco, hein E eu coloquei alguns mods aqui também, rapaziada É, alguns foram, tipo, mods que eu ainda nem comprei Nem tenho dinheiro pra comprar Como a expansão dos silos aqui, ó Cadê? Abre aqui, vamo lá Aqui, eu comprei esses expansões de silo Esses negócios aqui pra poder carregar Adubo, semente Aqui na fazenda mesmo, sem precisar comprar os bagzinhos E eu queria achar um big pallet De ração de porco que eu tinha Eu não lembro onde é que foi parar Aí eu baixei esses bags aqui Só que a quantidade que vem neles É menor que a dos palletsinho ali Aí fiquei triste, mano Então nem tô usando eles Vamo lá, vai demorar pra caramba Parar tudo isso aqui, velho Então, cadê a colhedeira? Colhedeira Deixa aqui o funcionário fazendo determinado serviço aqui Enquanto eu só vou levando a bobcat pra lá Aqui, vamo embora com a bobcat E eu também tinha que fazer mais alguma coisa Ah, sim Eu acho que eu ia vir aqui no... Na sede pegar um pouco de soja Pra poder deixar ali nos porcos, cara Só que, meu Eu vou ter que fazer alguma coisa Eu tenho que pensar em fazer algum esquema E trocar essa estarinha, cara Porque a gente trocou o período de estarinha e tudo mais O problema, cara É que o estarinha é muito lerdo, velho O estarinha vai só a 30 por hora E, cara, sair aqui da sede Chegar lá nos porcos Demora, mano De trator, cara Então Eu não sei o que eu vou fazer Eu não sei se eu vou arrumar um caminhão Mas eu acho que se eu arrumar um caminhão Pra trazer pra cá Vai ficar muito caro E dinheiro é uma coisa que a gente tá Tá meio escasso aqui Então eu tenho que pensar bem O que eu vou fazer Porque uma das opções que eu tenho É, tipo Pegar os grãos Descarregar lá no trem E do trem ali No cílio de cereais 3 Trazer aqui pro cílio de cereais E aqui nesse local aqui Onde a gente tá Que pelo menos fica um pouco mais perto, né Aí, tipo A gente faz essa locomoção com o trem Que é mais rápido e tudo mais Bom O nosso assistente lá O nosso funcionário Já terminou de colher o campo De número 5 E número 4 Ali o campo 54 Entre aspas Então eu tenho que pegar e levar ele lá Pro campo 14 Já que eu faço isso aí É, eu tô pensando ainda O que eu vou fazer com esse dinheiro Que eu tenho Aliás, que o dinheiro que essa soja vai dar Ele vai dar bastante dinheiro Eu tô pensando em comprar mais um campo Fora que eu tenho que colher cana também Cara, aliás Antes de tudo isso aí Eu acho que era Bem bacana a gente comprar um caminhão Eu tô fazendo uma falta Um caminhão aqui pra puxar o carretão E tudo mais ali Então eu acho que eu vou ter que tá Arrumando um caminhão Fora que o caminhão pra puxar cana É muito melhor Dá pra colocar muito mais cana Em cima do caminhão ali Fora que eu vou bazucar A colhedeira de cana com o caminhão Quando eu estiver jogando sozinho Enfim Faz alguns vídeos Já que eu tô gravando sozinho Rapaziada, tá meio complicado Gravar com a galera aí Porque como eu já disse pra vocês De outros vídeos aí Meu tempo tá meio curto Por causa das provas da faculdade Tudo mais Agora é final de semestre Tá um inferno Então tá meio difícil Eu tô gravando vídeo Nem gravei no final de semana Eu tô gravando Esse vídeo hoje Hoje mesmo eu tô gravando Na segunda e vai entrar na terça Cara Então É nóis aí Desculpa também demorar um pouco Pra responder os comentários Porque o tempo aqui tá escasso Daqui a pouco eu tenho prova Mano Tô Com o negócio na mão Tô tenso Complicado Mas olha só Que negócio é esse vermelho Aqui na bobcat O que será que é? Será que é tipo Ué Que louco Sabe uma coisa Que me deixou triste Essa bobcat Aquela é curtinha Sabe Ela não estica Mais nada Sei lá Podia ter um braço Um pouco maior Olha só Um Esses campos aqui São legais Pra gente adquirir Caramba Campo 30 Um campo grande Pra caramba Interessante A gente tá adquirindo 30 27 26 28 Bom A gente quase não tem porcos A gente tem 10 porquinhos Agora Então acho que a gente Não precisa se preocupar Tanto com eles no momento Fora que a gente tem Que fazer mais uma coisa Que eu não Comentei aqui com vocês A gente tem Que comprar aquele Recolhedor de palha Porque a gente precisa Trazer palha aqui Pros porcos Então Eu vou ter que plantar Sei lá Um pedaço de trigo Um pedaço de alguma coisa Fora que meu Eu descobri uma coisa Muito louca aqui Esses dias Esses dias nada Ontem Quando eu tava Tava gravando Depois que eu gravei Entrei no servidor de novo Cadê O busão Que tava aqui Galera O busão Que tava aqui Sumiu Tiraram o busão De dentro da água Sumiu Desapareceu Mano Que loucura Desapareceu do nada Tava ali e sumiu E eu hein Sai fora Vai lá saber O que que é Que levou Esse negócio embora Tô de boa Isso aí é louco Aqui Cantinho da ração Pode ver Eu comprei Esse carretãozinho Aqui também Acho que no vídeo Passado já tinha comprado Esse carretãozinho Enfim Eu não lembro Mas eu comprei Esse carretãozinho Aqui pra poder Trazer ração Coloquei ração aqui Mas não deu Nem metade do coxo Dura mais um dia Um dia e pouquinho Isso aqui O que é isso aqui Será que é um tanque Tipo de água Ração Que louco Será que dá pra colocar Alguma coisa aqui dentro Eu acho que aqui dentro Coloca palha Rapaziada Na hora que a gente joga a palha Fica tipo as palhas aqui E tudo mais Eu não sei ainda Como é que funciona Eu vou testar Tanque de água aqui Vamos ver como é que tá A produtividade dos meus porquinhos Porque eu Aqui Animais A produtividade 0% Porque eu não passei o tempo ainda Então ele vai tá aqui em 0 Normal mesmo E tá aqui ó Tipo 60% mais ou menos De ração ali Depois a gente tem que completar Isso aqui de algum jeito E cara Tá tendo Eu tô tendo algum problema Esse negócio aqui Não tá fazendo Serviço direito Cara Meu funcionário Chega nessa parte aqui Ele para Que que é isso Eu achei que era o jogo Do Brasil Não é não Vamos Vou colocar ele daqui pra lá Agora vamos ver se ele vai Resolver trabalhar Vai lá garoto Você tem que terminar o serviço aí Vambora Aqui nossa colhedeira Colhemos tudo aqui Colhemos tudo Colhemos tudinho Olha que beleza Meu Eu juntei esse campo Até aqui cara Só que acho que não foi Uma boa ideia Porque eu não consigo Plantar bem nessa beirada aqui Que dá problema Tipo por causa do campo do vizinho Então acho que eu fiz Uma cagada aí né Mas Coisas da vida Pra que a gente for rico Adquirir o campo 29 ali A gente faz alguma coisa Tem outro campo que eu queria muito comprar É o campo 3 Aqui ó O campo 3 É muito bacana O outro campo 6 Também é uma boa compra Só que custa Uma pichincha Uma grana aí Que nós não temos aqui no momento Tem que dar uma olhada Como é que está o preço da soja Quanto de soja eu tenho aqui Pra ver o que a gente pode estar fazendo Porque se eu não me engano Eu tenho até bastante soja armazenada Cara Já descarregou um carretão daquele lá E tem mais um Tanto em cima do carretão Fora que a gente tem o campo 14 ainda Pra colher Acho que vai encher essa colhedeira lá Então ou seja É uma grana Fora que a gente tem o campo 16 ainda Pra colher de cana E eu acho que eu vou começar a colher nesse vídeo A galera tá me cobrando muito Ó Murilo Grava colher no cana Não sei o que Traz mais vídeos de cana Então vambora mano Vamos iniciar a colheita de cana lá Eu tô colhendo cana Cara Tô puxando cana Com aquele tratorzinho O case Tá difícil Cara Tá difícil Essa situação Nós fazendo aqui tá crítica Porque a gente tem muita coisa pra fazer E tem pouco dinheiro A gente avançou Muito bem Aqui a gente já progrediu bastante Compramos uma colhedeira Esses tempos atrás A gente tava só com a colhedeira Pular de errado não Tava com a colhedeira alugada Trator alugado Plantadeira alugada Tudo mais Agora a gente já tem uma colhedeira Já tem um trator Já tem uma colhedeira de cana também Já tem um transbordo de cana Então meu Eu vejo isso aqui como um progresso A gente já tá progredindo bem A gente já tá rumo Rumo ao sucesso aqui Já estamos embicados lá Agora é só Saber dividir o dinheiro aqui Que a gente vai fazendo mais dinheiro Se eu comprar mais um campo Eu vou produzir muito mais né Claramente Já vai entrar mais dinheiro aí E assim consequentemente O William Tá querendo muito Que eu compre o campo 17 Eu acho que é uma opção legal né Pra gente comprar o campo 17 E tá trabalhando com cana nele lá né Tipo É uma ideia Uma ideia viável né Porque cana dá bastante dinheiro O problema de cana É que nem sempre ela tem Com preço bom E a gente tem que armazenar ela né Esse é o problema Armazenar cana não é fácil Não tem tantos silos específicos Silos nem específicos entre aspas A gente consegue colocar ele lá no trem né Só que no trem só cabe meio milhão de litros Toneladas Seja aí do que você quiser chamar Então Não cabe muito né O que a gente pode tá fazendo Que eu tava pensando em fazer uma logística dessa Era colher cana E distribuindo em todos os silos do mapa A gente tem se eu não me engano Três silos Então Dá pra distribuir nos três silos ali E ver o que vai dar Já é um espaço bom né Três silos já são um milhão e meio Fora que a gente pode deixar armazenada Em cima do trem mesmo E no caminhão Que já vai caber mais meio milhão aí Então já é uma quantidade legal É uma coisa que dá pra gente tá Tá fazendo E armazenar Esperar dar uma demanda né cara Pra juntar mais dinheiro Eu só tô vendendo cana Ultimamente Quando o preço tá trezentos e pouco Se eu não me engano É Agora há pouco Tempo atrás aqui Eu já vendi o resto da cana Que eu tinha ali né Eu deixo um pouco de cana ali Vendo Vou colhendo Estou esperando da demanda E assim vai a vida E o burro aqui Tá vindo pra cá só com o trator Mas o que adianta vir só com o trator Pra cá cara Nossa velho Esqueci o Transbordo lá na sede Eu não sei por que eu fui com esse transbordo Lá pra sede Eu tenho que começar a deixar um trator Só na cana velho Eu tenho que começar A dividir o maquinário Eu tenho que dividir o maquinário Pra cana E o maquinário Pra grãos aqui no caso né Coisa que eu não tô fazendo Acho que seria uma boa Um bom início Eu começar a fazer isso aqui Aqui nos grãos Eu preciso de pelo menos Dois tratores Na verdade um já é o suficiente Mas dois seria o ideal Porque se eu quiser plantar milho Por exemplo Eu tenho que arar aqui Eu deixo um trator arando E o outro vai plantando atrás Tipo poupar tempo Na cana Eu preciso de De coisa Eu preciso de trator Não adianta Eu preciso de ter mais de um trator Lá pra puxar transbordo E tudo mais E essa coisa toda né E certo seria ter um caminhão Só pra cana também O caminhão acho que não é tão necessário Porque o caminhão anda rápido Então dá pra tipo Sair de um canto e ir pro outro aqui Numa velocidade legal Se eu for comprar o campo 17 também Eu tenho que comprar mais um transbordo Por quê? Pra deixar mais um transbordo cheio de cana Pra plantar Porque comprar cana Pra plantar é muito caro Custa mil e duzentos Dois mil de cana É absurdamente caro Tipo eu vendo esses Dois mil de cana Por seis centos ali Estourando em seis centos né Aí fica meio Fora de mão logisticamente aqui né Então a gente tem que ir dosando ali O que a gente faz Esse case também Já tá me custando Uma manutenção diária violenta É um trator já que eu tenho que começar A pensar em trocar ele Então já tenho que começar A analisar isso aí Tem uma coisa também Que eu gasto dinheiro aqui Todo dia aqui no farming Que acho que todo mundo já sabe É com Como é que é o nome? Com aluguel de plantadeira Preciso comprar uma plantadeira Só que eu queria comprar Uma plantadeira Eu queria comprar aquela Da Star Aquela grandona Só que Pra eu comprar aquela grandona E conseguir puxar Eu preciso trocar E pegar um trator maior Então o que eu fiz cara Eu coloquei um mod De um Massey Que é o que a gente Já tava utilizando Lá no Fazenda Boa Vista E tudo mais Eu acho que eu vou colocar Outro trator aqui Galera Vocês me Vamos ver o trator Que vocês querem Escolha um trator aí Que eu vou tá colocando aqui Porque eu acho Que o Massey Não vai puxar Mas o Massey É legal pra gente Deixar ele aqui Pra tá trabalhando com cana E tudo mais Tem o BH 180 Canavieiro Também Que é um mod Que eu acho que eu vou colocar aqui Pra gente tá puxando cana A galera ainda tá pedindo Bastante ele Então é uma opção Então tem que Tem que começar a ver isso aqui Essas coisas E colocarem aqui Vamos ver galera Esse mês que vem Eu também consigo Começar a trazer live Aqui pra vocês Eu vou ver O que que eu posso fazer Pra conseguir fazer isso aí Vamos ver O que que eu tenho que fazer Porque Porque aqui no apartamento Eu já saquei Que a internet não aguenta Fazer live Na minha outra casa Ainda aguenta Só que de qualquer maneira Se eu for fazer live Ainda preciso de uma placa de vídeo Um pouquinho mais forte Então eu tenho que Ver financeiramente aí Como é que eu vou fazer isso aí Porque no momento Eu tô quebrado Vamos lá Deixa eu colocar a colheideira Eu vou deixar a colheideira Aqui no H mesmo Colocar ela pra pegar a boca cheia Aqui que ela produz muito mais Aê Olha só que coisa bonita Rapazes Então eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar essa colheita aqui Pro próximo vídeo Então se você gostou Deixa o seu like aí Vamos bater lá Record de like Vamos dar uns 200 likes aí No vídeo Pra ver se o YouTube Dá uma ajuda aí Pra gente tá meio complicado aqui Então vamos que vamos Tamo junto Até o próximo vídeo Aliás até amanhã no caso Então é nóis Valeu Fui